Quer saber como concorrer a 180 gemas dentro do PKXD? Fica até o final do vídeo! Fala galerinha do Turub! Tudo bem com vocês? Aqui é o papai Belly Laura em mais uma invasão no canal Belly Laura Kimis! E hoje galerinha eu venho trazer coisa boa pra vocês! Mas antes de começar esse super vídeo já vai deixando seu Bellau que se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações pra você não perder nem o vídeo maravilhoso do canal Belly Laura Kimis! Então bora ao que interessa galera! Se você chegou nesse vídeo de paraquedas, já vai ativando o sininho Porque essa é uma das coisas que nós vamos pedir já já pra você! Se você já acompanha o canal, que legal! Porque essa é uma grande oportunidade pra vocês! Olha só galerinha, você quer saber como concorrer a 180 gemas no canal Belly Laura Kimis? Mas fica até o final desse vídeo que eu vou te falar como você pode fazer isso galera! É isso mesmo! Então bora lá galerinha! Quem acompanha o canal, a gente sempre faz várias competições valendo muitas gemas aqui no canal! Isso mesmo, para o vencedor! E a gente sempre abre essa possibilidade para os membros do canal virem aí se divertir com a gente E ainda concorrer a 180 gemas, pois esse é um dos benefícios de você ser membro do canal! Mas agora nós vamos abrir uma super possibilidade para você que não é membro! É isso mesmo! Então bora lá para os requisitos para você poder concorrer a essas 180 gemas hein! Uma delas é como eu falei no começo do vídeo, ser inscrito no canal! Isso mesmo! Então já clica aí em se inscrever no canal se você ainda não é inscrito! Outra delas é o seguinte galerinha! Você ativar o sininho de notificações! Isso mesmo! Ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma dessas oportunidades e nenhuma das nossas lives! Porque as nossas lives são super legais e animadas! A terceira coisa é o seguinte galerinha! Você sempre a estar acompanhando o canal! Como você já vai ter se inscrito e vai ter ativado! Você sempre acompanha o canal para nunca perder essas grandes novidades que a gente traz aqui no canal! E agora a quarta coisa que eu tenho para falar para vocês galerinha! A quarta coisa para você concorrer a 180 gemas no canal é o que? É deixar o seu like! Olha só esse vídeo legal das meninas que está aqui no painel, não é legal? Sim, elas estão no painel! As minhas fofuras estão aqui no painel do PKXD com um vídeo super legal! Então vamos voltar ao que interessa galerinha! Ah, a quinta coisa é isso mesmo! É você deixar o like nesse super vídeo! Agora a sexta coisa ela é muito importante! Você tem que deixar, além de deixar o seu like, você tem que deixar um comentário de por que você deve concorrer a 180 gemas no canal! Deixa um comentário bem legal porque você vai precisar desse comentário para poder participar na próxima live nossa dessa super competição valendo gemas! Sim, nós está rolando uma competição aqui no canal valendo 180 gemas para a melhor pessoa nos minigames do PKXD! Sim, nós estamos fazendo uma super competição nos minigames e o melhor vai ganhar 180 gemas só para você! Isso não é incrível? Então o que você vai fazer galerinha? Você vai deixar um super comentário e o comentário que tiver mais likes, a gente vai escolher os 5 primeiros que tiverem mais likes! Os 5 primeiros que tiverem mais likes vão concorrer aí na próxima live que será amanhã valendo 180 gemas! Entrei numa casa aqui sem querer! Deixa eu entrar nessa casinha aqui! Olha a casinha! Então galerinha, é isso aí! Então agora o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse vídeo aqui e compartilhar com muitos amigos! Por que? Eles tem que deixar o like no seu comentário! E quem sabe também concorrer aí a essas 180 gemas! E como eu falei, será aí validada numa live que nós vamos fazer na terça-feira às 18h30! Então nós vamos escolher os 5 primeiros comentários que tiverem mais likes nesse vídeo! E aí eles vão concorrer a 180 gemas nos minigames junto com a gente! Porque nós já temos alguns finalistas! São 5 pessoas que estão finalistas aí! E aí você ainda pode entrar nessa final e concorrer a 180 gemas! Então vem com a gente galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau!